Depois disso tudo, ok, foi feita a venda do Neymar, aquele velório depois da saída do Neymar, aquela coisa toda, ok, Neymar foi embora, termina 2013, sai Morissi, sai todo mundo, você desmantela todo o clube de novo. Aí em 2014, o Santos me contrata o Leandro Damião, que o Leandro Damião virou símbolo, o dinheiro que foi pago pelo Leandro Damião dava para o Santos ter construído uma arena, tipo essa do Palmeiras aqui, ou em Santos ou qualquer outro lugar, porque terminou com 400 milhões a dívida do Leandro Damião. Então, tem uma série de coisas que precisam ser faladas a respeito desse assunto, tá? O Santos, quando nós assumimos o CG, as pessoas diziam, o clube vai cair, vai cair para a segunda divisão, porque nós não temos elenco na época, alguns jovens haviam sido promovidos e tal, e nós tínhamos um time ainda que estava se reestruturando, estava se formando e havia essa grande preocupação, né, o time estava em crise por conta da derrota para o Barcelona e tal. No final daquele ano, no Campeonato Brasileiro, nós fomos o melhor paulista classificado, se você procurar na internet você vai ver, o Santos, ele terminou melhor do que o Palmeiras, do que o Corinthians, do que o São Paulo e de todos os outros clubes, ele foi o melhor paulista classificado. Não chegou perto de pré-libertadores, porque tinham outros times melhores, mas ele não correu risco de rebaixamento, tá? O Santos disputou a final do paulista em 2014. Então, virou o ano, tá, isso foi o ano de 2013, virou o ano, primeira conquista foi o bicampeonato da Copinha, o Santos ganhou de novo, ele havia ganho contra o Goiás em 2013, a final, jogou a final com o Corinthians em 2014, ganhou de 2 a 1 no Pacaembu, foi bicampeão com vários jogadores, João Paulo, Alisson, esse Gustavo Henrique, o Thiago Maia, que está hoje jogando, acho que no Internacional, né? Neilton. É, o Neilton foi de 2013, tá? Cabigou, cabigou. É, vários jogadores foram promovidos, aí foi formado um time para disputar o campeonato paulista em 2014, chegou a final, perdeu os pênaltis para o Ituano, tá? Depois fomos até o final do ano, aos trancos e barrancos financeiramente, mas o time em momento nenhum correu risco de rebaixamento. E foi entregue na primeira divisão, no final de 2014, para o novo presidente, que foi o Modesto Roma, que ganhou a eleição no final do ano, tá? No início, ou no final de 2013, o Santos foi procurado por um grupo europeu chamado Don, tá? Que fazia esse tipo de transação. Ele comprava o jogador, colocava no clube, depois ele negociava e tinha o seu lucro e o clube também tinha. E foi essa a proposta feita. Eles queriam colocar no Santos um grande jogador que poderia disputar a Copa do Mundo pelo Brasil, que seria em 2014, tá? Então teria que ser um jogador brasileiro, um jogador que estava em destaque e tal, e que poderia fazer valer aí, não só jogando pelo Santos, como sendo contratado, sendo integrante da seleção brasileira. O Santos já tinha uma comissão técnica formada, era o Osvaldo Oliveira, que foi contratado, e outros que faziam parte disso. Então, não foi opinião nossa, tá? Essa comissão foi chamada, comissão técnica, para opinar qual jogador que deveria ser indicado para a contratação via Don para jogar no Santos. Então teve gente que sugeriu o Pato, teve gente que falou do Guerreiro, que tinha jogado pelo Corinthians, aí alguém disse, mas ele não é brasileiro, ele é peruano, então não interessa. Enfim, a comissão técnica elegeu um jogador que já havia jogado na seleção brasileira, que era o Leandro Damião, que poderia ser o centroavante do time do Filipão na Copa de 2014. Então ele iria vir para o Santos, a Damião compraria, o jogador ficaria no Santos, ele jogaria, teria o Campeonato Paulista para se adaptar, eles imaginavam que ele seria convocado para a seleção brasileira, faria uma boa Copa, todo mundo apostava que o Brasil seria, pelo menos, o finalista ou campeão, ninguém imaginava aquele desastre do 7x0, 7x1. Então todo mundo apostava nisso. E assim foi feito, foram para Porto Alegre, negociaram com o Internacional, foi uma comissão técnica para avaliar o jogador, para ver se ele não tinha problema físico, deram o ok, deram o aval, o jogador foi contratado, para ser centroavante do Santos. Só que ele não correspondeu, ele não correspondeu, ele não jogou, não jogou absolutamente nada no Santos, sabe-se lá por qual razão, fez um ou outro gol, não gostava de jogar na Vila Belmiro, porque ele dizia que a torcida ficava em cima, e ele não tinha tranquilidade para desenvolver o futebol dele, queria jogar em São Paulo o tempo todo, então não queria porque não queria isso daí. Você fala, foi uma quantia gigantesca, foram 13 milhões de euros na época. 3 milhões de euros na Europa, as pessoas não compram nenhum goleiro reserva lá, porque lá qualquer zagueiro vale 30, 40, 50 milhões de euros. Então 13 milhões de dólares foi a compra e o Santos ficou vinculado ao Santos e passou a jogar. E o jogador fracassou completamente. Veio 2014, o Brasil não foi campeão, saiu da Copa, nós continuamos levando o clube até o final da administração Odílio, que era 2014, no final a Dói procurou o Santos e querendo ajudar essa questão da... Final de 2014. É, se não me engano, não me lembro exatamente de dados, mas a Dói entrou em contato e falou, olha, eu estou disposto a ajudar o Santos a colocar esse jogador na Europa e vocês se livrarem dessa dívida. Então ele precisa estar jogando, pelo menos para mostrar um futebol e tal, o ideal seria isto. E nós queremos ajudar o Santos para que vocês não fiquem com essa dívida e esse peso de um jogador que não deu certo. E isso acontece, futebol não é uma ciência exata. Se você for a Madrid e perguntar para qualquer torcedor do Real Madrid se o Robinho deu certo no Real Madrid, eles vão dizer que não. Eles vão dizer que foi uma péssima contratação. E o Robinho jogou lá com grandes jogadores. Então todo mundo vai dizer lá que ele não foi uma boa contratação. Então isso acontece. Às vezes você coloca um jogador e ele não rende no clube. Isso não é uma ciência exata, sabe? Está cheio de jogador que é contratado por outros e não rende. O Leandro Damião não deu certo. A Dói tentou ajudar o Santos. Quando nós entregamos o clube, eu lembro que houve uma proposta de um clube europeu para comprar o Leandro Damião. Isso chegou ao conhecimento do Santos. Eu sei porque eu vi essa proposta. Que era do Olimpique de Marseille. Olimpique de Marseille. Estava com um timbre do Olimpique. Essa proposta foi apresentada. Parece que a Dói estava intermediando isso. O Olimpique se propunha a pagar os mesmos 13 milhões de euros. Teria resolvido o problema do Leandro Damião. Teria resolvido o problema do Leandro Damião. E a dívida com a Dói. Exatamente. Só que veio a eleição e ganhou o Modesto Roma. Certo. E aí o que eu sei que me contaram é que o Modesto Roma disse o seguinte. Eu não vou aceitar essa proposta e vou contestar na justiça esse contrato com a Dói. Por isso que eu não vou aceitar. Porque se eu aceitar eu vou estar validando esse negócio. E eu entendo que isso foi totalmente ilegal. Então eu vou contestar o contrato da Dói na justiça. Por isso que eu não vou aceitar a proposta do Olimpique de Marseille. E assim foi feito. Ele contestou na justiça. Perdeu. Óbvio. Perdeu. A proposta foi rasgada. Perdeu. A Dói executou o Santos e deu no que deu. Virou esse elefante branco. Virou esse elefante branco. Meu Deus. Então a proposta, o plano era muito bom. Que era trazer um jogador que iria jogar a Copa do Mundo. Iria jogar algum tempo pelo Santos. Talvez o ano todo. Seria vendido com um lucro. Porque qualquer clube europeu tira do bolso 13 milhões de euros. E paga um jogador como esse. É uma quantia alta para nós. Mas não é quantia alta para os europeus. Eles pagariam tranquilamente um jogador campeão do mundo. Que jogou numa seleção que foi bem na Copa do Mundo. Eles pagariam tranquilamente 20 milhões de euros. Até mais. Só que não foi isso que aconteceu. Mesmo assim, tentamos resolver a questão com uma nova proposta. E o encaminhamento do negócio para que o Santos se livrasse disso. O presidente eleito não quis. Porque disse que iria rasgar na justiça o contrato feito com a Dona. É a política entrando no meio das finanças do clube. Eu não participei disso ativamente. Porque eu já não estava mais no comitê de gestão. Quando o novo presidente assumiu. Ele deu outros rumos. Passou a gerenciar o clube de outra maneira. E lidar com esses problemas. Mas a ideia foi bem pensada. Foi executada. Não deu certo porque o jogador não correspondeu. E depois nós tentamos junto com a empresa. Dar uma solução satisfatória para o Santos. Não foi possível por isso. Virou uma bomba. O relógio depois que veio explodir. Terminou a explosão dela. Os cacos dela ainda estavam respingando. Até o ano passado que o Santos ainda estava pagando. Porque outros presidentes passaram e não pagaram. Teve os parcelamentos. Aquela coisa tal. Foi virar uma bola de neve. O contrato vigente. O contrato vigente é a empresa também no IARCAP. Porque ela deu o dinheiro. Ela executou. Depois que ela tentou de todas as maneiras. Pelo menos na época que eu estava lá ajudar. Quando não foi possível. Ela assumiu o polo ativo nessa relação. E cobrou. Agora. Eu lembro que na ocasião. Antes dessa negociação do Santos com o Leandro Dalião. O Internacional tinha tentado. Ele estava pré-vendido para o Tottenham. E ele não foi aprovado nos exames médicos. Ele teve alguma lesão. Alguma coisa lá. Isso foi falado na época. Mas a comissão técnica do Santos. O departamento médico. Foram a Porto Alegre. Que eu me lembro. Eles foram a Porto Alegre. E deram um ok para que o jogador fosse contratado. Isso acontece muito no Santos. De dar um ok para o cara ser contratado. Mas o problema é que ele não se verificou durante o período que ele jogou. O afastamento dele por lesão médica. Sim. Na verdade ali era uma deficiência técnica mesmo. Ali o que não acontecia para um português bem claro. Era ele não fazia gol nenhum. E ele ainda teve... Ele... E depois ele fracassou em outros clubes. Sim, sim. Ele foi para o Flamengo, para o Cruzeiro, para não sei aonde. Virou nada. A última vez que eu tive notícia ele estava no Coritiba. Rescindiu também. Mas então. Então foi a deficiência técnica. Não é que ele tinha um problema que impedia ele de jogar. Nada disso. Na verdade ainda teve um outro porém nisso tudo. Que foi o surgimento do Gabigol. Enquanto o Leandro Damião estava se recuperando, se adaptando, não sei o que fisicamente. O Gabigol começou a entrar nos jogos do Campeonato Paulista e começou a fazer gol. É. Tanto que ele foi vendido dois anos depois, em 2016, para a Inter de Milão. Ele foi vendido depois. E ele surge. E aí o que acontece? Tanto que no 2015, quando tem uma devassa no time, sai todo mundo. Do Dracen, da Aruca, sai todo mundo. Começa a remontar um time. Vem o Ricardo Oliveira para ganhar aquele contrato de experiência, aquela coisa toda. O Ricardo Oliveira fala, não, eu chego para ganhar a posição. O Gabigol fez gol no passado, mas agora não tem mais. Então o Leandro Damião teve tudo isso, né? É muito difícil. O torcedor, eu até compreendo que eu também sou torcedor. Hoje eu não tenho ligação com o grupo político nenhum do Santos. Eu quero ficar absolutamente livre para criticar quando merece a crítica e elogiar quando merece o elogio. Então eu não tenho nenhuma ligação, vínculo com ninguém, aplaudo as boas ações em favor do clube. Mas é muito difícil administrar o futebol. Porque o torcedor é muito passional, ele é muito emotivo. Ele quer a resposta imediata dentro de campo. E ele não sabe, às vezes ele esquece que quando você chama um jogador, os jogadores querem contratos longos. Eles querem contratos de dois anos, três anos, cinco anos. Se assina um contrato com um jogador por três anos, quatro anos, se ele não der certo, ele fica três, quatro anos ganhando. Ele fica ganhando no clube. Então é muito comum clubes no futebol brasileiro terem sob contrato mais de cem jogadores. Porque eles têm o elenco que entra em campo, o elenco reserva e tem outros tantos jogadores que assinaram um contrato há anos atrás. Estão até emprestados para os outros clubes. E aí eles estão pagando uma parte do salário, o clube divide o pagamento. Se você for somar tudo isso, fora os atletas de categorias de base, que também ganham, né? Se você somar tudo, dá uma folha de pagamento gigantesca. E você, no final do mês, é comum você ter um funcionário na sua casa. Você precisa ter o dinheiro para pagar. Claro. Não paga não para ver. Porque o jogador também, ele quer receber também, tá? Lógico. Ele quer receber. Então, e com toda razão, porque ele tem um contrato, foi assinado um contrato. Então é muito difícil, né? Quando você contrata uma pessoa para trabalhar na sua empresa, se ela não desempenha bem a função, o que você faz? Recinde, manda embora e contrata outro. Futebol não é assim. Contrato de experiência há três meses. Não deu certo. É, manda embora uma pessoa para você ver. Ela vai te acionar e vai receber todo o valor que você se comprometeu a pagar naqueles três, quatro, cinco anos de contrato. E os valores, manda eleição, absurdos. Ah, eu sei. Qualquer cabeça de bagre hoje, vamos falar a linguagem popular, qualquer que você vê, ganha 200 mil, 300 mil, 500 mil. E no Santos, esse monte de bagre que tem lá no Santos aí, está tudo ganhando mais do que isso. Essa semana vazou um monte de contrato aí, de valores de contrato. Jogador que ganha 200 vai passar a ganhar 600 no ano que vem. Esses jogadores que vêm da Europa para assinar aqui com clubes, até rivais do Santos aí, eles vêm com propósito de um, dois, três milhões de... É, é muita grande. Sabe o quê? É um absurdo. É muita.